Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá assistindo só de noite, pra quem tá assistindo de dia, bom dia e é isso aí. Você está no canal WOT Preparações, eu sou o Arthur Lima e vou mostrar mais um pouco do serviço que a gente tá fazendo aqui no Maverick V8 automático que tava com dificuldade de acertar ponto e outros detalhes. Tivemos que abrir o cárter por causa da vareta que caiu pra dentro, vocês já devem ter visto no vídeo anterior ou dois, três vídeos antes. Vamos mostrar um negócio bem legal. Entrei em contato hoje com o Sidney de manhã e perguntei, posso aproveitar e desmontar toda a frente do motor pra gente trocar a corrente de comando? E ele disse, mete o pau. Então, dá uma olhada na folga da corrente. Muita folga. O que acontece? O virabrequim que tá aqui nessa ponta aqui, ó, isso aqui é a ponta do virabrequim, certo? Ele, através daquela engrenagem, ele aciona a corrente e essa corrente aciona essa outra engrenagem, que é do comando de válvulas. O comando de válvulas tem uma engrenagemzinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar por este furo, que aciona aquela outra engrenagem. Aquelas que vocês estão vendo ali, ó, é do distribuidor, tá? Tá vendo, ó, tô mexendo ele, tem uma pequena folguinha. É o eixo do distribuidor. Se eu puxar o distribuidor pra cima, tá vendo? E aquela outra engrenagem na esquerda, toda suja, que tá meio escondida, ó, lá apareceu. É o comando de válvulas, dá até pra ver o câme do comando. Aí o distribuidor, ele encaixa. Vamos lá, tô ruim de buraco. Por favor, distribuidor, você pode encaixar pra mim, por gentileza? Tem uma varetinha aqui atrapalhando. Bom, pronto. O distribuidor tá encaixado. Então, assim, o virabrequim aciona a engrenagem, que aciona a corrente, que aciona a outra engrenagem, que aciona o comando. O comando aciona o distribuidor. O ponto de ignição do motor, por exemplo, se tiver na marcha lenta a 10 graus, antes do ponto morto superior, a APMS. Então, digamos que, ó, aqui tá a 0 graus. Quando o virabrequim gira no sentido horário. Então, quando ele chegar aqui, ó, em 10 APMS, o distribuidor, ele vai mandar a centelha lá pela vela, pela bobina, etc. Que a vela vai soltar uma centelha, né? Pula tudo. Esquece tudo. Quando chegar nos 10 graus aqui, antes do ponto morto superior. O platinadinho aqui vai carregar o condensador. O condensador, na hora que o platinado abrir, o condensador vai disparar a corrente dele pra bobina. E a bobina vai disparar a corrente dela pelo cabo até o distribuidor. E do distribuidor vai pra tampa do distribuidor. Que vai pro outro cabo, que vai pra vela, que vai dar a centelha a 10 graus antes do ponto morto superior. Pronto, agora eu falei direito. Só que temos um problema. Isso aqui precisa tá tudo justinho. Pra que essa centelha ocorra no momento certo. É, cadê a... Aqui, peraí, só um segundinho. Vocês vão... Agora vocês vão ver o porquê que é difícil acertar o ponto de ignição. Principalmente quando o cara fala assim. Ô, vou passar uma pistola e ponto aí no meu carro. Aí o carro tem 200 mil quilômetros. Olha só. Eu vou parar aqui no 10. O arame. Olha só. O quanto eu vou mexer o virabrequim e o comando não vai mexer por conta da folga, hein? Vou pegar um ângulo bom. Tá durinho, mexendo o vira. Ó. Mais ou menos 13 graus fora. Vamos lá. Vamos deixar no zero aqui, só pra vocês terem ideia. De novo. Aponto o arame com o zero. Bem devagarinho. Começou. 11 graus. Aquela hora deve ter mexido um pouco. 11 graus fora. Isso é muita coisa. E do mesmo jeito que o comando de válvulas não abre as válvulas no momento correto. O distribuidor também não. Porque dá uma olhada. Eu vou mexer no virabrequim, ó. O distribuidor nem se mexe, ó. Por conta... Eita! Por conta da folga da corrente, ó. Depois de um bom de um tempo que mexe o distribuidor, ó. Vou travar o celular aqui. Vocês vão conseguir... Ouvi o barulho. Deu virando o virabrequim, ó. Ó. Vou virar pro outro lado. Aí começou a mexer, ó. Agora vou pro outro lado. Então, tem muita folga aqui. Dá uma olhada. Mexe o virabrequim, nem mexe o comando. E também não mexe o distribuidor. Complicado fazer isso e não tremer o celular, né? Mas tudo bem. Não dá pra ser bom em tudo. É isso aí. O que a gente vai fazer? Comprar um kit de corrente de comando, que são duas engrenagens. E a corrente dupla, que ela é mais forte. Dura mais. E eu vou dizer pra vocês. Vai ficar 100% sem folga? Não, não vai. Porque o virabrequim tem um desgaste com a bronzina. O comando tem desgaste com a bucha de comando. O comando acaba cedendo um pouco. Mas diminuindo muito essa folga. Caindo aqueles 11 graus lá. 13 graus. Caindo pra 2, 3. Já melhora muito, muito, muito. Então, 6 minutos de vídeo. Deu pra aprender um montão, né? O porquê que é importante corrente de comando estar sempre em ordem. Infelizmente, o 302 original, ele não tem um esticador. Se tivesse um esticador... Isso, o esticador teria que estar desse lado. Se tivesse um esticador, isso ajudaria. Porque por mais que vai tendo desgaste e o comando vá atrasando, a folga é que é o problema. Se tivesse um esticadorzinho aqui, pra doge tem. Dá pra colocar. Meu doge não tem esticador de corrente. É isso aí, galera. WT Preparações, telefone 011-2305-2208. Só me liguem lá pra janeiro, fevereiro de 2021, por favor. O telefone tá tocando aqui o dia inteiro, não vou atender. Tô entupido de serviço, oficina lotada aqui, hein? Ah! Só pra encerrar o vídeo. Valmir vai gostar, hein? De ver que o bicho funciona agora, hein? Bate e pega? Ei, coisa boa! Pessoal tá perguntando aí, o Mercury Cougar. Bom, ainda tem mais coisas pra fazer nele. Um beijo pra todos. Tchau! Tchau! Tchau!